Ah, segunda-feira chegou com tudo. Lula, aparentemente farto da lerdeza ministerial, resolveu dar aquela bronca memorável. Não está fácil para ninguém, nem para o Alckmin que precisa apertar o passo, nem para o Haddad que vai ter que trocar um tempinho de leitura por mais política. Aliás, quem precisa de Netflix quando temos o drama político brasileiro ao vivo? Mas não é só no Planalto que as coisas estão agitadas. No interior de São Paulo, a nova febre entre os criminosos são as pedras de vesícula de boi. Isso mesmo, quem diria que a medicina tradicional asiática iria inspirar uma onda de crimes rurais no Brasil? O grama do negócio vale mais que ouro, literalmente. Uma verdadeira gold rush, só que com mais... boi. E falando em situações bizarras, vocês ficaram sabendo do caso do tio Paulo. O Fantástico exibiu imagens de uma sobrinha muito dedicada que levou o tio, já sem vida, ao banco para tentar fazer um saque. A cena dela tentando dar água para o pobre homem é de cair o queixo. Deve ter confundido o banco com o Weekend at Bernies. E enquanto isso, lá em Brasília, as lideranças indígenas estão reunidas para o acampamento Terra Livre, cobrando demarcação e respeito. Isso sim é que é gente buscando seus direitos sem precisar apelar para estratégias dignas de filme de comedia, para fechar com chave de ouro. Temos desde invasões cibernéticas e investigações sobre pegamentos do governo até debates sobre a influência do TikTok nos Estados Unidos. Quem precisa de séries de suspense quando a realidade brasileira entrega tanto plot twist? E aí, preparados para mais uma semana de surpresas, que venham os próximos capítulos. E aí, preparados para mais uma semana de surpresas,